Pela quinta-feira é assim, a gente abre o coração pra saudade poder entrar e a emoção tomar conta da gente ao relembrarmos a história de grandes nomes que já passaram pela nossa TV. Exatamente, e um deles foi Paulo Gracindo, em 60 anos de carreira ele colecionou personagens inesquecíveis. E assim Joca se transformou num dos maiores atores, um dos mais importantes da nossa dramaturgia. Então tá na hora senhoras e senhores, prepara o coração aí, aumenta o som para mais um Memória Nacional. Deixando de lado os entretanto e partindo por finalmente. Eu só sei que ele morreu quando não devia. Pelopidas Guimarães Brandão Gracindo. Esse é o nome de batismo daquele que se tornaria um dos maiores atores da nossa dramaturgia. Paulo Gracindo. Me chamavam de Zelopes, de Petrópolis, e uma vez uma empregada me chamou de Envelope. Então eu resolvi definitivamente tirar Pelopidas e colocar um nome simples. Paulo nasceu no Rio de Janeiro, mas tinha um carinho especial por Maceió, onde viveu até os 18 anos. Entrou no teatro pela primeira vez ainda na barriga da mãe. Mal sabia ele que anos depois seu pai, o político Demócrito Gracindo, responsável pela construção daquele teatro, proibiria o próprio filho de subir no palco. Ele chegou mesmo a me dizer uma vez, no dia que você subir esse palco, eu tiro você pela gola do paletó na frente do público. O sonho falou mais alto do que as ordens do pai. E assim Paulo fugiu de casa e foi para o Rio de Janeiro percorrer um caminho que ele sabia que seria difícil. Eu vim no Rio de Janeiro para ser ator, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada, então o jeito foi roubar leite, né? Naquele tempo eles tinham uma ingenuidade de botar uma garrafa de leite na porta da casa, não se usa mais, todo mundo roubar. Os primeiros convites para atuar surgiram em mesas de bar, onde Paulo tentava se enturmar com os grandes nomes do teatro e buscar uma oportunidade. Mas foi o rádio que lançou esse grande artista para todo o Brasil. Paulo foi protagonista da radionovela O Direito de Nascer, que ficou mais de dois anos no ar na Rádio Nacional. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Diga quem é e onde está. Seu talento como locutor lhe rendeu um programa com seu nome, por onde passaram artistas como Ângela Maria, Marlene, Calbi Peixoto e o rei Roberto Carlos. Eu vivia pelos corredores da Rádio Nacional, tentando uma oportunidade, um programa muito famoso, de um animador muito famoso. Paulo Gracindo. Você se lembra de mim? Claro, Roberto, eu me lembro de você. Apesar de que naquele tempo você tinha muito menos cabelo e muito menos nome. E só lastimo não ter programado mais vezes você no meu programa, como eu estava errado. Também foi no rádio que surgiu uma parceria inesquecível. Paulo e Brandão Filho encenavam o quadro Primo Rico e Primo Pobre no programa Balança Mas Não Cai. Um clássico que logo ganharia telinha e marcaria gerações. Felizmente, Primo, eu não posso fazer nada por você. Estou numa situação péssima. Eu gastei um milhão de dólares com um sino que a minha mulher botou na capela. Peraí. Um milhão de dólares por um sino? É, mas é um sino de ouro, né, Primo? No cinema, viveu um encontro de gigantes. Contracionou com ninguém menos do que Fernanda Montenegro no filme A Falecida. Quem me fez, eu não perdoo nunca. Alguma maldade? Pior que maldade. Não demorou e ele voltou à cena. O bem-amado na pele daquele que se tornaria seu papel mais emblemático. O Dorico Paraguaçu, o prefeito de Sucupira, que discursava com seu vocabulário único e irresistível. Veranistas, turistas, vagabundistas, que vêm aqui pra essa cidade pra gozar do refrigério das nossas praias. O Dorico foi um personagem apaixonante. Que o digam as três irmãs cajazeiras, vividas por Ida Gomes, Dorinha Duval e Dirce Migliatti. Que toda a minha campanha vai ser baseada na seriedade, na moral. Deixando de lado os entretantos e partindo pros finalmentes, no último capítulo da novela, O Dorico não esperava, mas foi morto por Zeca Diabo, interpretado por Lima Duarte. O senhor jurou não matar mais. E é dois? O patinho paticista vai lhe castigar. E é três? Mas, pelo visto, o Dorico era mesmo imortal. Anos mais tarde, ele foi ressuscitado para dar continuidade à história. Que dessa vez virou sério. Meu Deus! Acordo! Acordo! Depois do sucesso de O Bem Amado, o nome de Paulo Gracindo seria disputado entre os autores. O último capítulo da novela foi ao ar numa sexta-feira. E na segunda, ele já estava de volta em Os Ossos do Barão. Os Ossos do Barão, estreia nesta segunda-feira, 10 horas da noite, Rede Globo. Outro tipo marcante foi o beberrão quincas berro d'água, exibido no caso especial de 1978. Paulo o descrevia como o filósofo dos cachaceiros. Os homens são os bestalhões e as mulheres uma jararaca. A vida de ator caminhava junto com o seu melhor papel, o de pai. Paulo foi casado com Dulce. Juntos tiveram quatro filhos. O mais velho, Gracindo Júnior, escolheu seguir seus passos. Não é o sucesso do meu pai a coisa que mais me faz admirá-lo, mas sim a dignidade e o carinho com que ele exercia a sua posição. Em 1976, na novela O Casarão, Paulo e Gracindo Júnior viveram o mesmo personagem, João Maciel, em fases diferentes da história. A semelhança entre eles era impressionante. A voz, o jeito e o físico se misturavam entre pai e filho. Dois atores que dividiam ainda o mesmo talento. A novela atravessou três gerações e emocionou o Brasil ao unir no final o casal João Maciel e Carolina, feita pela saudosa Yara Cort. Você foi o único amor da minha vida. Eu só tenho uma única vida e ela ainda existe. Não foi só como ator que Paulo se popularizou aos domingos, ele apresentava o programa 8 e 800, um jogo de perguntas e respostas que dava aos participantes a chance de concorrer a 800 mil cruzeiros, que era uma fábula em 1976. Marísia, estamos todos calmos hoje aqui da produção. Está uma calma, uma tranquilidade. Eu fico nervosa lá, a hora que eu entro aqui, parece que... Ah, passa tudo. Graças a Deus. De volta ao universo das novelas, em 1985, Paulo vestiu a batina e virou o padre pólito de Roque Santeiro. Você já falou com alguém aqui na cidade, conhecido? Falei com muita gente, mas conhecido, o senhor é o primeiro. Em Mandala, emprestou seu bom humor a um vovô gagá e muito querido pela família. Estão dizendo que a família está de luto e que por isso não pode haver festa do meu aniversário. Em Rainha da Sucata, fez par romântico com Glória Menezes. Ao justificar as atitudes da esposa, seu Betinho repetia um bordão que caiu na boca do povo. Coisas de Laurinha. Em 1991, foi a vez da novela Vamp. O vampiro Cachorrão fez Paulo ficar conhecido por uma geração mais jovem. Finalmente, juradeiro. Finalmente! Com toda essa carreira, na teledramaturgia, seu lugar preferido continuava sendo o palco. Em um dos seus últimos papéis, na peça No Lago Dourado, que fez ao lado do filho, Paulo já estava no início de um processo de Alzheimer. Mas bastava entrar em cena para ressurgir jovem, hipnotizante, mesmo sem sair do lugar. Em 1993, despediu-se da TV na minissérie Agosto. Sua mobilidade reduzida e visão prejudicada não eram percebidas em cena. Paulo tinha domínio absoluto. Sabe quantos anos tinha Overde quando compôs o Faustá? 80 anos, meu jovem. Poucos atores tiveram uma carreira tão longa. Foram 60 anos trabalhando sem parar. Aos 84 anos, Paulo recebeu seus últimos aplausos. O adeus a Paulo Gracindo, o grande mestre que deu vida a personagens inesquecíveis, morreu de madrugada no Rio com 84 anos. Sorte daqueles que puderam conhecer as mil faces de um ator que emprestou seu talento para personagens que ganharam vida própria. Sua falta é sentida até hoje, nos palcos, nos estúdios de televisão e no convívio daqueles que eram próximos. É, a morte não existe. A morte é o fruto do medo. A morte, para mim, é uma instituição superada. É uma abstração poética. E por sua galeria, ainda passaremos muitas e muitas vezes para ver e rever Paulo Gracindo gigante em cena e na vida eternizado aqui na nossa memória nacional. Quando eu me deito para dormir, que apago a luz, isso vem tudo. Vem tudo de volta para mim, direto para a minha alma. Enche meu coração e realmente eu fico feliz de estar vivo e de ser ator. naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. ao mestre com carinho. Gênio. Você merece isso eternamente, Paulo Gracindo. E a família dele, um grande abraço especialmente ao nosso colega, Paulo Gracindo Jr., que já é meio sócio aqui do video show. Bombeiro. Bombeiro.